mas o problema que eu me comprometi a resolver era colocar as pessoas em ação, porque sempre depois de um fracasso pode ocorrer um sucesso, geralmente ocorre sucesso, e sem essa ação inicial, sem quebrar essa inércia, o que é um grande problema, você que sabe também tão bem quanto eu, é um grande problema das pessoas vencerem a inércia e começar a fazer alguma coisa, então a gente de certa forma resolveu esse problema. Outra dica aí, às vezes alguma restrição, às vezes algum obstáculo, ele pode parecer que está nos impedindo de avançar, mas na verdade o obstáculo é que está criando um motivo para você avançar, obstáculo é o caminho. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando para desenhar aí uma vida de trabalho é prazer. E o convidado de hoje é o Gustavo Carricondi, o fundador do ResumoCast, que nos deu essa entrevista diretamente de Dubai, e ele é um cara muito especial, porque ele revelou a sua história e a sua trajetória de reinvenções, ele teve diversos ciclos diferentes, desde piloto de avião até empreendedor, e hoje com esse projeto incrível que vem impactando a vida de milhares de empreendedores e milhares de pessoas em busca de autoconhecimento, em busca de mais sabedoria. Quando não tem tanto tempo aí para ler um livro, ele consegue trazer resumos de uma maneira muito rica, em formatos super dinâmicos aí, para que você consiga chegar aos insights e dicas acionáveis dessas obras aí que autores implementam e investem durante anos de sua vida, que você consegue consumir em 30 a 45 minutos. A conversa foi incrível, porque ele revelou vários desfracassos e aprendizados ao longo dessa jornada, e uma série de dicas que você pode aplicar diretamente hoje, na sua carreira e na sua vida. Além disso, ele mostrou como que é importante você desenvolver um projeto onde ele esteja conectado com as suas paixões. Isso vai te dar uma força muito grande para seguir em frente, de forma mais resiliente, assim que os obstáculos aparecerem, pode ter certeza que eles vão aparecer como tudo na vida. Então, não na mole, porque a conversa está incrível. E se você é novo por aqui, assine o podcast, se inscreva aí no canal, ative as notificações para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora para o talk. Fala, galera. Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho a honra e o prazer de estar com o Gustavo aqui. Gustavo é um cara que eu admiro demais pelo seu trabalho. Então, Gustavo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Ian. É uma honra estar aqui. Então, Gustavo, eu sempre gosto de conversar, de começar a conversa aqui, em vez de perguntar o que você faz. Eu sempre pergunto quais são as suas paixões hoje na vida. Paixões? Tenho algumas. várias pessoas me conhecem pelo programa de podcast que eu fundei, que é o ResumoCast. É uma delas, a gente vai falar mais sobre ele. Tenho certeza que você tem perguntas sobre ele. Mas, obviamente, as minhas maiores paixões são os meus filhos e a minha esposa e o resto da minha família. Delícia. E agora, com esse projeto aí do ResumoCast, já tem mais de quatro anos. E eu costumo dizer que o ResumoCast, a partir de algum tempo, já é a minha aventura de viver. Então, não é um negócio, não é um podcast. Já gerou muito valor para o mundo, mas gerou mais valor para mim, porque é a minha aventura de viver. Delícia. Muito bom. Quando você tem um projeto que te traz um crescimento forte, interno, e, além disso, gera valor para o mundo, é um tesão, realmente, sem dúvida. E, com esse projeto, me fala um pouquinho qual o grande problema que você está tentando resolver aí no mundo. Então, é um canal de podcast. Para quem não conhece podcast, é uma espécie de rádio sob demanda que é transmitida pela internet e as pessoas que consomem não pagam absolutamente nada. Comecei esse canal há quatro anos atrás e eu sempre li muitos livros, principalmente perto do lançamento do ResumoCast. Eu estava passando por uma fase onde eu consumia muita literatura, só que eu me dei conta que eu não ia conseguir ler todos os livros do mundo. E seria interessante se eu conseguisse compartilhar aqueles livros que eu já havia lido com outras pessoas, mas em um tempo mais curto. Então, foi exatamente esse problema que, inicialmente, com o MVP do ResumoCast, a gente tentou resolver, que foi entregar os sínteses e ideias e insights que pudessem acionar alguma espécie de ação às pessoas. E hoje, depois de quatro anos, eu tenho muito orgulho, depois de receber centenas, talvez milhares de mensagens, e-mails, mensagens no chat do YouTube e todos os nossos canais de pessoas agradecendo e realmente confirmando e validando que muitas delas mudaram as suas vidas. Desde começar um pequeno negócio até testar uma ideia, inclusive casos que as pessoas testaram uma ideia e fracassaram. Mas o problema que eu me comprometi a resolver era colocar as pessoas em ação. Porque sempre depois de um fracasso pode ocorrer um sucesso, geralmente ocorre sucesso. E sem essa ação inicial, sem quebrar essa inércia, o que é um grande problema, você que sabe também, tão bem quanto eu, é um grande problema das pessoas vencerem a inércia e começar a fazer alguma coisa. Então, a gente, de certa forma, resolveu esse problema. Isso que você falou é muito forte, porque, infelizmente, o ser humano é muito aversa à mudança. A gente está sempre buscando a zona de conforto, a gente está sempre buscando a segurança. E só quando a dor de não mudar se torna mais forte do que a dor de mudar é que a gente realmente muda. Então, acho que um dos gatilhos que você explorou muito bem com esse projeto é trazer pequenas vitórias, trazer pequenos passos, que, às vezes, para uma pessoa que não está acostumada ou não tem ainda o prazer desenvolvido da leitura de um livro de 300, 500, 600 páginas, conseguir ouvir em meia hora, em uma hora, os conceitos principais e pegar, como você falou, algo acionável para já implementar, você minimiza a barreira de entrada, de vencerem nessa de uma forma muito grande. Então, sem dúvidas, isso aí é muito poderoso. Agora, isso, como que surgiu essa ideia? Você tem algo, pensando até um pouco mais na sua infância também, tem algo lá na sua infância que você lembra, que foi um gatilho que te trouxe essa ideia? Na minha infância, não exatamente, mas eu sempre tive negócios. Um dos motivos pelo qual o ResumoCast surgiu é porque eu moro, para quem não sabe, eu estou agora e moro em Dubai e comecei o ResumoCast aqui em Dubai, fora do Brasil, para uma audiência no Brasil. No Brasil, antes de me mudar para Dubai, eu tive alguns negócios não digitais, negócios relacionados com alimentação, logística, tele-entregas, e quando eu me mudei para outro país, fiquei impossibilitado de exercer as minhas atividades como empreendedor. Então, eu sempre tive na veia o sangue do empreendedorismo. E essa restrição de eu estar longe, estar em outro país, mas tudo bem, tem um mercado local aqui em Dubai, mas por que não eu tentar atingir o outro lado do continente, que é a língua que eu falo, português, com os conhecimentos de livros. Então, talvez se eu estivesse no Brasil, não sei se talvez o resumo que essa existiria, porque eu estava aqui em Dubai, isolado, e tinha necessidade de criar um negócio, e esse negócio tinha que ser digital, tinha que ser através de meios digitais, não era possível, porque eu tinha uma ideia de que a minha audiência deveria ser no Brasil. Então, fica outra dica aí. Às vezes, alguma restrição, às vezes, algum obstáculo, ele pode parecer que está nos impedindo de avançar, mas, na verdade, o obstáculo é que está criando um motivo para você avançar, o obstáculo é o caminho. Então, na minha história, isso aconteceu, e a gente começou a compartilhar os conhecimentos do outro lado do mundo, através de uma mídia nova que estava surgindo, que era o podcast. Eu já acompanhava podcast, podcasts de outros países, mas no Brasil não estava muito popularizado. Hoje em dia já está mais. Então, foi relativamente mais fácil, naquela época, a gente começar a crescer de uma forma mais rápida do que hoje. Hoje está um pouco mais difícil. Muito bom. E o obstáculo e o caminho é um dos livros que eu mais conecto também, do Ryan Holiday. Ele é um cara que eu acho que trouxe uma leitura do estoicismo, que é uma sabedoria muito forte, de uma maneira muito acessível. Com os livros dele, ele sempre explora, de alguma forma, esses conceitos. E o que você falou, eu acho que está bem no coração do estoicismo, de você entender que o fracasso é apenas um caminho, é apenas uma etapa do caminho, e ele só vai te fortalecer. E dentro desse conceito de fracassos, você como empreendedor, já no Brasil empreendeu em várias frentes diferentes, continua empreendendo, eu imagino que você é um colecionador de fracassos. E dentro dos seus fracassos, talvez tenha alguns favoritos. Você lembra de algum que te trouxe um maior aprendizado, um maior crescimento? Eu tive, no Brasil, eu fui dono de uma pizzaria, um restaurante, e ele consumia lá praticamente 100% dos meus recursos, e ele acabou pegando fogo. Então eu tive esse prazer, na madrugada, receber uma ligação, fui até o local e estava em chamas. E hoje eu posso dizer que aquele incêndio foi uma forma de inspirar de um ambiente ou de um empreendimento que estava me consumindo muitos recursos e que talvez eu não consiga enxergar hoje um crescimento gerando valor para o mundo naquele futuro ali. Então, foi sim, foi um fracasso, foi um marco da minha vida, foi um ponto de inscrição, onde eu tive que dar o rumo, foi a partir daí que eu decidi sair do país. Eu era piloto também de avião na época, eu trabalhava na Varig, que foi a falência em 2006, mais ou menos, e foi pelo incêndio que ocorreu, e até porque a própria empresa aérea que eu trabalhava, ela estava tendo alguns problemas, eu resolvi sair do país, e eu acho que foi uma das melhores coisas, foi um dos melhores pontos de inflexão na minha vida, que me abriu os horizontes, eu pude conhecer outras culturas, outros países, outras formas de se resolver os problemas. Então, foi... Depois que eu comecei o ResumoCast, e essa comunidade imensa começou a aumentar, e empreendedores começaram a me procurar, eu colecionei alguns pequenos fracassos controlados, e eu sou muito adepto aí da metodologia da Lean Startup, que na verdade vem do Design Thinking, uma mistura de Design Thinking com desenvolvimento ágil de software, e de uma coisa muito antiga, que é, agora a gente já pode voltar para o estoicismo, que é colocar-se diante de pequenos fracassos controlados, para que você consiga se tornar mais resiliente diante desses pequenos desafios. Então, projetos, MVPs, pequenos testes, a gente testou várias coisas no ResumoCast, que não acabaram não dando certo, e nem por isso foi motivo de vergonha, por exemplo, o Google, os caras testam constantemente, coisas semanalmente, tem produtos novos lá, e coisas que não funcionam, e nem por isso isso é motivo de vergonha, mas sim, é uma forma de construir um produto melhor, mais adiante, com aquela experiência ali, com aquela resiliência que você adquiriu. Então, vários outros pequenos fracassinhos também, eu me orgulho de colecionar durante, principalmente, a jornada aí do ResumoCast, e a possibilidade de co-crear também, com essa comunidade que a gente tem de empreendedores, que sempre sugerem projetos, e pessoas que eu acabo conhecendo, enfim, então, acho que é por aí. Bom, por que Dubai? Antes de Dubai, eu morei na Inglaterra, um ano e meio, depois, sete anos na Espanha, Valência, Espanha, sempre envolvido ali com o setor da aeronáutica, e eu acabei, vim parar em Dubai, através de um emprego, um emprego que eu tenho, que eu já estou saindo, que é na aviação, então foi uma oportunidade de emprego, que eu vim parar aqui através dele. E aí, aqui em Dubai, eu comecei a me envolver com startups, projetos de aceleradoras, incubadoras de startups, inclusive um patrocinado pela Emirates, que é a empresa que eu trabalho aqui hoje, e comecei a entrar em vontade com as metodologias, todas, investimentos, também startup, e trouxe muita coisa para o Brasil, as coisas que a gente desenvolveu aqui, e foi assim, foi principalmente por causa da aviação, que eu vim parar aqui em Dubai. Muito bom. Então, só para eu entender, hoje você tem várias frentes aí, então, se você pudesse resumir um pouquinho dessas frentes de trabalho, de paixão, que você tem, para, por exemplo, você volta para o Brasil, de férias, encontra com a mãe de um amigo seu, lá da universidade, que te pergunta, Gustavo, quanto tempo, o que você tem feito da vida? O que você responde para ela, em relação a essas frentes? Muitas coisas. Literalmente, essas coisas. Eu acho, eu estou constantemente abrindo novas frentes também, mas eu tento sempre fazer isso aí de forma controlada. Eu acho que tem vários projetos, como algumas pessoas realmente falam, num certo nível é prejudicial, mas está mais relacionado com o gerenciamento dos recursos que você tem, que aí recursos, a gente pode fazer uma listagem de recursos, desde recursos financeiros, que é talvez o único recurso que muita gente conhece, mas existem recursos de tempo, recursos de networking, recursos de habilidades, de conhecimento, de ferramentas, recursos de implementação de sistemas. Então, eu diria que se você consegue criar um portfólio pessoal de determinados recursos e gerenciar múltiplas frentes ao mesmo tempo, sim, é possível. É um pouco arriscado, mas é possível. Então, a minha frente pessoal, o início de tudo, começa com o meu autodesenvolvimento. Hoje eu estou muito focado no projeto do ResumoCast, e ele está muito ligado com a minha frente de promover o meu autodesenvolvimento. Então, é quase como se fossem duas frentes simultâneas. Eu não sofro para produzir, para ler um livro por semana e produzir os conteúdos do ResumoCast, mas sim, é um prazer, é uma necessidade que eu tenho. ResumoCast, apesar de as pessoas não acharem, não conseguirem concordar comigo, beneficia mais a mim do que as pessoas que consomem. Então, é um projeto até egoísta meu, e eu não vou parar de fazer, de executá-lo nunca. Então, essas duas frentes estão totalmente relacionadas, que seria uma frente mais de modelo de educação. A gente cria conteúdos, gera conteúdos para o mundo, promove educação, tem algumas fontes de receita. A minha outra grande frente são investimentos e desenvolvimentos de programas de startups, aceleradoras de startups aqui no PAE, e algumas parcerias que eu tenho no Brasil. Então, eu invisto em algumas startups aqui, e sou trainer, sou um dos criadores de uns programas, de uma aceleradora, de uma incubadora que tem aqui. A gente entrega, então, workshops. Não mais agora, estamos parados por algum tempo, não sei o que vai acontecer, porque essa incubadora, ela é específica do setor de aviação e turismo. São os setores mais atingidos pela pandemia recente. Então, mas está sendo uma experiência legal também, porque a gente está trabalhando muita resiliência e forma de reinventar e pivotar os seus próprios modelos. Ou chegar a um ponto de dizer, não, agora é o máximo que eu consigo ir com esse projeto, está na hora de fechar. Eu não acredito na falha, no fracasso do empreendedor. A startup fracassa, mas o ecossistema ganha um empreendedor mais forte, mais resiliente, que vai começar um segundo negócio. E para quem acha que startup é uma moda recente, eu digo, não, já temos startups aí desde a época de Jesus Cristo. Então, o ser humano vem constantemente se reinventando, desenvolvendo formas diferentes de resolver problemas, validar problemas, tentando, errando. E isso, para mim, é uma startup. Não precisa ser uma empresa. Eu acho que você configura muito como um empreendedor em série também, que eu tenho um primo meu, que tem essa característica também, de sempre desenvolver várias frentes ao mesmo tempo, e quando ele não tem isso, ele fica mal, porque é muita curiosidade, é muito talento, é muita vontade de tirar valor, e o estímulo de iniciar, de estar bebendo de diferentes desafios ao mesmo tempo, e um vai alimentando o outro, é algo que o estimula muito. E para algumas pessoas, como você falou, não funciona, porque precisam de ter um foco mais forte em relação ao projeto, botar mais energia ali, porque tem problema em acabar coisas, abrem muitas coisas, mas tem dificuldade de levar até o ponto final. Mas tem outras pessoas que têm essa característica e conseguem criar sistemas, e criar formatos de trabalho com mais autonomia, delegação, equipe, automatização, que conseguem tocar várias coisas ao mesmo tempo. Nesse sentido, eu ia te perguntar, o que você acha que é o fator de sucesso principal, ou talvez os principais fatores? Você chegou a comentar sobre alguns, mas se você pudesse fazer uma reflexão mais objetiva, o que você acha que é o fator de sucesso para quem está buscando desenvolver coisas em paralelo, ou está um pouco com medo de se tacar em projetos em paralelo ao mesmo tempo, por essa visão que se repete, que você precisa ter foco, que você precisa só botar a sua energia em uma coisa. O que você acredita que, para alguém que quer seguir nisso, deveria se atentar bastante? Bom, primeiro, obviamente, autoconhecimento. Aquilo que eu comentei, de criar uma listagem, uma lista dos seus próprios recursos, tenta estudar sobre recursos. O que são recursos? Com o invento da era digital, o mundo, os empreendedores, os seres humanos, ganharam uma quantidade impressionante de novas ferramentas e de coisas que a gente não podia fazer antes. E hoje é possível, como essa ligação, por exemplo. Então, se desenvolver na questão de se educar a respeito dos recursos que estão disponíveis aí, um outro fator determinante que muda todo o jogo, é tentar entender os seus diferentes projetos como um projeto onde cada frente auxilia em outras frentes, onde você gerencia aquilo tudo como se fosse um portfólio. É normal, os traders, eles gerenciam um portfólio de frentes. As empresas, os project managers de grandes organizações, eles têm portfólios de projetos. A ideia aqui é aprender uma coisa, adquirir uma certa habilidade em uma determinada frente e usá-la em uma outra frente para você não partir da estaca zero. É isso que faz um investidor, é isso que faz um gerente de projetos, é isso que faz um trader na bolsa de valores. Então, é assim possível, mas você tem que ter um autoconhecimento das suas capacidades de execução e o que você domina, o que não domina. E ter esse conhecimento, essa consciência de o que você pode fazer pode te ajudar a determinar qual é a habilidade que você vai ter que adquirir para juntar com aquelas que você tem e conseguir fazer o que você quer fazer. Então, é mais ou menos por aí o caminho. Bom, eu acho que tudo na vida parte do autoconhecimento, da observação extrema do que você é, quais são seus combustíveis, quais são as suas habilidades, recursos disponíveis. Sem ter clareza disso tudo, é muito difícil você desenhar algo que seja sustentável. E você falou algumas vezes a palavra reinvenção, que para mim é uma palavra que está no coração de tudo que eu faço e é uma palavra que eu busco muito tangibilizar para as outras pessoas, porque a reinvenção ela envolve a mudança. E a mudança é a única certeza, a única constante que existe na vida. E às vezes a gente fica lutando contra isso, fica tentando controlá-la e não adianta porque ela é muito mais forte do que qualquer outra coisa e completamente incontrolável e imprevisível. E dentro desse conceito, você trouxe a questão da startup que é algo que já vem lá de Jesus Cristo. E a startup tem até o livro lá do Ray Hoffman que fala Startup of You ou Comece por Você, algo assim, que traz esse conceito de você olhar para a sua carreira como se fosse uma startup, implementando todos os conceitos da startup na sua vida, que é algo até que é bem próximo do conceito que eu trouxe nos meus projetos, que se chama CEO da própria vida. Você se tornar o CEO da sua própria vida e liderar todas as áreas, reprogramar todas as áreas, redesenhar todas as áreas como se fosse uma empresa mesmo. Porque o conhecimento corporativo traz muita coisa relevante para você fazer analogias com a vida e conseguir conquistar aquilo que você quer, seja mais sentido, seja mais liberdade, seja mais resultados, e no final o lucro que eu brinco que é a sua felicidade. Então, nesse sentido, você se reinventou diversas vezes e ainda continua se reinventando. Então, quais foram os gatilhos que te levaram no momento de reinvenção você falar agora eu preciso mudar, agora eu preciso pivotar, agora eu preciso fazer algo diferente do que eu estava fazendo? Como que você chegava a essa conclusão? Era um processo objetivo? Era algo que você nem percebia? Que era algo meio que orgânico? Como que você poderia compartilhar um pouquinho disso? Acho que no começo foi realmente algo orgânico, mas depois eu comecei a desenvolver alguns ciclos de reinvenção porque eu acho que eu comecei a me acostumar com os benefícios que a reinvenção traz, adquirir uma nova habilidade, abrir uma nova frente, começar uma nova parceria, finalizar. O próprio ResumoCast tem a sua trajetória de três, já estamos agora reinventando novamente o formato do programa pela terceira vez. Então teve a temporada 1 onde eu tinha um sócio, um parceiro, e aí houve uma situação onde ele precisou sair e eu estava diante de uma situação onde teria que ou fechar o ResumoCast ou comprar a parte dele ou trazer uma outra pessoa ou mudar o formato, que inevitavelmente o formato teria que ser mudado e quando você tem um programa que cria conteúdos para uma audiência, é uma situação muito delicada, é praticamente uma operação muito sensível, porque a audiência pode sofrer, pode cair a audiência, enfim, e a gente teve que se reinventar, então foi uma reinvenção forçada, não tive muita escolha, mas eu estava diante de uma situação que, tá aí, o que eu faço? Não dá para utilizar a técnica avestruz, colocar a cabeça embaixo da terra e fingir que o operador não existe. Então a gente acabou se inventando. Temporada 2 teve mais sucesso ainda, a gente foi mais aceito ainda, agora foi um ciclo e esse ciclo já foi mais natural, não foi imposto, então acho que a primeira reinvenção acabou sendo orgânica e essa Temporada 2 eu acabei reinventando, me reinventando, reinventando o formato e estamos em processo aí de cocriação e de reinvenção da Temporada 3, então de novo, aquele frio na barriga, aquela sensação de, sabe, será que eu deixo tudo o que eu criei até agora de lado e corro o risco de partir para uma situação onde não vou ser aceito, mas hoje, eu posso trazer esse testemunho, eu também estou lidando com uma situação onde a gente já tem na Temporada 2 89 episódios, hoje 90 episódios no mesmo formato e eu sei, até por eu ser um consumidor de podcast, eu sei que os formatos e a forma como você entrega os conteúdos, eles, se muito repetitivos, você acaba caindo naquele oceano vermelho da competição onde você vai ser apenas mais um na prateleira, mais um na commodity, então, chamando também, parafraseando aí o Mitch Hoffman, de novo, no livro que ele escreveu mais recente, que é o Blitzkaling, ele fala que os primeiros a responderem a novas tendências são aqueles que têm mais possibilidades no futuro de conquistarem o Oceano Azul, de começarem um mercado onde eles se posicionam como diferenciados, então, acho que, para quem está pensando em se reinventar, leva essas coisas em consideração, o timing é muito, muito importante, provavelmente o momento de você se reinventar é quando todo mundo está falando que você está bem, entendeu? o campeão, o campeonato, o que acontece com os times que ganham o campeonato? No ano que vem já começou mal, geralmente é assim que acontece, então, é difícil, é contraditório, é contra-intuitivo, mas eu acho que parte começa de um processo orgânico onde as reinvenções precisam acontecer, agora o mundo está precisando se reinventar por causa de uma pandemia, é praticamente orgânico, não existe opção, mas, qual é a próxima crise do futuro? quem sabe? Perfeito, isso é muito alinhado com o meu sócio, Ricardo Semner, ele fala em relação à mudança do ser humano, nós somos muito parecidos com os dinossauros nesse momento, a gente precisa ter um meteoro batendo na terra para realmente mudar de maneira radical, então, isso aí acaba que, acho que é muito da natureza humana e aos poucos, com autoconhecimento, com mais observação, a gente consegue antecipar isso e inovar, no sentido do que você falou, porque chegar ao topo é difícil para caramba, mas não é o mais difícil, o mais difícil é se manter no topo, e aí exige reinvenção, exige risco, exige coragem para você desafiar os modelos que funcionaram até então, mas que com certeza não vão ser modelos campeões no futuro, isso, eu joguei vôlei de praia durante muitos anos da minha vida também, foi um dos ciclos aí que eu tenho muito orgulho, foram 10 anos da minha vida, joguei diversos torneios, fui campeão mundial, 118 e tal, e tinha um técnico que ele sempre falava a mesma coisa, ser campeão é mole, quero ver, é se manter campeão durante não sei quantos anos, então, sem dúvida, concordo com tudo que você falou. Agora, o líder, o líder, ele está focado no traçado, nas curvas, ele está olhando para frente, o segundo lugar, ele está olhando para o líder, é fácil para ele, é fácil competir como segundo, só que quando o líder, ele olha para o retrovisor, ferrou, é aí que ele começou a perder, ele perdeu o foco no traçado, então, acho que isso está muito ligado a se reinventar também, constantemente, principalmente se você já é líder, é o teu trabalho principal, é se reinventar, porque senão, alguém vai fazer isso para você. Perfeito, perfeito. Agora, Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa em relação a um fator que eu vejo que está muito presente no seu projeto do Resumo Cash, que é a paixão por algo, a paixão ali que está bem no coração do que é o projeto, e eu imagino que você tenha tocado vários projetos na sua vida guiados pela paixão ou com uma conexão muito forte com a paixão e talvez outros não tanto conectados como alguns dos projetos. O que você diria sobre o fator paixão, o fator alinhamento do que você ama fazer, do que você admira, do que está conectado com o que você realmente acredita, o que você acha, qual o peso desse fator na hora de definir um projeto? Olha, eu acho que facilita tudo, não é algo só para você poder falar para o mundo, eu faço isso porque é minha paixão e ficar bem, pousar, enfim, o cara ali que tem a paixão, tem o propósito, para o próprio empreendedor, para quem está executando, facilita tudo, você acorda já sabendo o que tem que fazer, você tem naturalmente mais energia, isso é gerenciamento de recursos e se você pensar estrategicamente que você pode mapear qual que possivelmente seria a sua possível paixão ao executar um projeto, você pode hackear o sistema e, de repente, passar por um processo de aprendizado com alguém que possa ligar através desse processo para descobrir realmente o que seria essa coisa, o simular, colocar-se em situações simuladas, como os pilotos fazem os simuladores de voo, então, para você treinar o voo, você simula antes do voo, porque não simular certas coisas e perceber como você se sente ao executar aquelas coisas e a dica que eu deixo aqui, eu não vou tentar convencer as pessoas, seja apaixonado porque é bonito colocar no seu site, não, facilita tudo, facilita tudo, deixa tudo mais fácil, tudo mais natural, tudo flui e você tem mais energia para executar e aí a gente pode falar, tem várias dicas aí, hacks para encontrar a sua paixão, eu tenho certeza que você gosta também como eu desse assunto aí e gosta de compartilhar essas dicas aí, esses hacks, eu acho que tem que ter sim, as pessoas não pensam muito nisso, elas começam uma carreira porque a família queria que elas tivessem aquela carreira ou os amigos ou por causa de status e aí o status lá adiante pode pregar uma peça perigosa porque você vai se encontrar em uma situação onde não vai ter mais energia para executar aquilo que você não gosta, não tem nenhuma paixão ou apreço pelo que está fazendo e é muito mais difícil para reverter lá adiante, então o hack é inverter, simular, simula o teu voo, gostou, legal, sentiu bem, vai. Bom, eu adoro essa visão porque infelizmente romantizou-se muito a questão da paixão, do propósito, então hoje em dia está muito banalizado algo que é extremamente importante, fundamental para a resiliência, principalmente quando a gente olha para uma carreira empreendedora, você vai ter muito fracasso, muita queda, muito obstáculo, então se você não tiver algo maior do que apenas o status, o dinheiro ou outras motivações extrínsecas, externas, na hora do perrengue é muito difícil seguir em frente, é por isso que tanta gente para no meio e desiste, a taxa de mortalidade de startups é gigantesca, porque às vezes as pessoas entram com motivos ou combustíveis muito menos potentes do que ver sentido no que faz, estar conectado com a sua paixão, e eu, dentro dos hacks e ferramentas, que eu sou muito apaixonado mesmo por esse assunto, eu gosto muito do Ikigai, que eu uso bastante nos meus formatos de transformação, porque para mim ele traz essa sustentabilidade entre a paixão, mas não apenas, porque não adianta achar que vai viver de propósito e no mundo cor-de-rosa, mas o que você faz bem, que são os seus recursos, habilidades, dons, talentos, é o que o mundo precisa, que traz essa conexão com uma motivação mais intrínseca e uma das forças maiores do ser humano que é ajudar o outro ou resolver problemas, buscar validações de coisas, problemas reais, e uma forma de você ganhar dinheiro com isso, porque precisa ser sustentável, senão é um hobby, senão pode ser outra coisa, e já que você falou de alguns hacks e algumas ideias, o que você traria aí para complementar um pouquinho quem está buscando isso? Hacks para achar sua paixão? Isso. Primeiro, eu acho que existem vários, a gente pode estar conversando aqui com vários estágios de pessoas em diferentes estágios da sua própria vida, da sua jornada, até relacionados à idade, eu não acho que uma pessoa com 20 e poucos anos tenha que necessariamente já definir a sua paixão, ela tem o direito de se expor a diferentes experiências, então, tente conseguir emprego para aprender, aprenda com o CNPJ de outras pessoas, agora estou falando para empreendedores que eu falo mais para empreendedores, mas enfim, qualquer tipo de emprego, os empregos do futuro eles já estão mudando, então teremos aí em breve novas profissões e essas profissões podem ser profissões extremamente interessantes ou você pode criar a sua própria profissão, todo mundo, o conceito de empresa está acabando, as pessoas estão trabalhando online, pela internet, já se chamam, já se consideram empresas, por serem um grupo, uma equipe aí, eu diria, tenta entrar, ingressar em alguma equipe, em algum grupo, em alguma organização, alguma empresa e aprender alguma coisa, aprender algum ofício, alguma habilidade nova que você possa mesclar no futuro com outras habilidades e não se desesperar para, agora eu tenho que conseguir descobrir, qual é o propósito, definir, bater o martelo e é tudo que eu tenho que fazer na minha vida. Não, tem um tempo, então, tente aprender coisas novas para conseguir ter uma clareza maior dos seus recursos, dos recursos que você tem e das coisas que você gosta de fazer e o que não gosta de fazer. Então, isso seria uma dica. Até tem um livro bom, posso recomendar um livro, Maestria, do Robert Greene, o mesmo autor de As 50 Leis do Poder. Então, Maestria fica a recomendação e o conceito é exatamente esse. Você começa como um aprendiz e depois vir o mestre. Não dá para inverter esse processo. Sim. E precisa investir horas, né? Quisar 10 mil aí para você chegar à Maestria de Algo e elas vão se complementando ao longo da vida. Por isso os ciclos são tão importantes porque realmente tudo o que você faz, por mais desconectado talvez que seja daquele seu propósito que você vai ter um pouco mais de clareza na frente, vai contribuir e vai te trazer características únicas para você se diferenciar lá na frente. Hoje, principalmente com a pandemia, todos os CEOs de empresas ou as pessoas mais fantásticas do mundo que você possa imaginar estão atrás de uma tela de computador. Alguém me falou essa frase, achei fantástica. Tente, se você ainda está tentando achar a sua paixão, enfim, tente contatar essas pessoas, tente entrevistá-las. Talvez o LinkedIn é uma ferramenta fantástica para conhecer e conectar com novas pessoas, as redes sociais, indicações. Uma pessoa que já fez o que você quer fazer, ela tem muita dica e muito atalho. É óbvio que às vezes é difícil, dependendo da área, do setor, da indústria, é difícil entrar em contato com determinadas pessoas, mas não é impossível, não é impossível. Então, é outro hack, entrevistar um expert, alguém que já fez o que você quer fazer e quando estiver na frente dessa pessoa, pergunte a ela, se você fosse eu, hoje, exatamente o que faria, quais são os atalhos, quais são os hacks que você iria aplicar, tanto se você quer se tornar um grande arquiteto, um médico, um técnico de futebol, tem como encontrar essas pessoas? Sem dúvida. Não fique triste de se escutar, não, eu recebo diversas abordagens nesse sentido, e tá aí, meu LinkedIn tá disponível, e-mail, pode mandar e-mail pra mim, se houver alguma coisa que eu possa ajudar, compartilhar, eu tenho o meu maior prazer, eu sei que nem todas as pessoas pensam dessa forma, mas não é impossível. Bom, bom, Gustavo, passando aqui pra fase final dessa conversa que tá uma delícia, nem tô vendo o tempo passar, me fala, hoje, qual o seu maior medo na vida? Acho que, não sei, talvez não aproveitar muito bem o meu tempo, essa questão de que nós somos seres finitos, eu acho que acaba amedrontando todo mundo, então, acho que é, eu acho que é o medo que todo mundo tem, esse medo de a hora que chegar no final, tá aí, e agora? Não dá mais pra... Valeu a pena? Muito bom. É um grande medo, medo é uma reação, é um sentimento natural do ser humano, todos os seres humanos precisam de ter medo, é um fator ali, até, que é essencial pra nossa evolução, que nos salvou de perigos, mas, acho que o medo, quando não controlado, ele acaba, ele acaba interferindo muito mais do que ajuda, e hoje em dia, a gente vive em um mundo onde não existem grandes ameaças reais, se você ler lá o estoicismo, um dos mais medos dos seres humanos é a pobreza, é de não ter mais o que comer, mas será que realmente tem tantas chances assim de acontecer? Será que um ser humano, se ele chegar nesse ponto, ele não consegue se reinventar, e não vai conseguir nem arranjar a sua própria comida? E eu não acredito no mundo em que vivemos hoje, se vivêssemos na selva, ainda, fugindo do predador diariamente para nos salvar, então, acho que os medos, eles são gerenciáveis e são controláveis, esse outro hack, se você conseguir entender de onde é que eles estão vindo, como controlá-los, como gerenciá-los, a tua performance e o que você vai conseguir colocar no mundo vai ser muito melhor, muito mais eficaz. Perfeito. Igor, Gustavo, o que é riqueza para você? Riqueza, acho que é um valor interno, dos seres humanos, se você conseguir criar esse valor interno, outras formas de riqueza, acho que elas vão acontecer. Eu tenho certeza que você, quando fez essa pergunta, todo mundo já pensou em o quê? Dinheiro, 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 cash, 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 mas o dinheiro, ele é uma forma de a gente transportar a riqueza, eu não posso trocar o meu valor com você, se não, através de uma nota, um número na conta, a gente consegue trocar esse valor através do dinheiro, mas o dinheiro não é o valor, o valor é o que é trocado, o dinheiro, ele é algo que é usado para, literalmente, só transportar, se esse valor não existe, o dinheiro não serve para nada. Então, acho que a riqueza começa, é um valor interno, é uma utilidade que você pode dar ao mundo ou para outras pessoas, cada indústria, cada setor, cada cultura, cada nicho, cada local, uma cidadezinha, por mais afastada que seja lá na Tailândia, tem o seu próprio conceito de riqueza, uma pessoa muito rica em um vilarejo afastado lá na Tailândia, ela pode ser uma pessoa que consegue pescar fantasticamente vários peixes por dia, que ele é um valor que ela adquiriu através de habilidades, talvez vieram dos familiares, e é uma pessoa que naquela colôniazinha de pescadores é a pessoa mais rica. Bom, o que é liberdade para você? Liberdade? Acho que é... Acho que é uma pergunta essa, hein? Acho que é o direito de você escolher o que fazer, onde existem várias liberdades, liberdade geográfica, o direito de você escolher onde vai morar, liberdade financeira, o direito de você não ter que depender de uma certa quantidade de dinheiro pingando ali, acho que é o direito de você conseguir tomar as suas próprias decisões sem depender de influências externas ou de fatores externos para lhe dar aquilo que você quer. Muito bom, concordo. E, Gustavo, você como um grande amante, apaixonado pela leitura, imagino que essa sempre é uma das perguntas mais desafiadoras que as pessoas devem te fazer, então vou tentar facilitar um pouco. um livro e um insight que realmente impactou sua vida positivamente nos últimos três meses que você diria. Eu acho legal que você fez essa pergunta dessa forma, porque geralmente as pessoas perguntam qual é o livro, qual é o livro. e no começo realmente eu tinha lá uma lista, um estágio imenso de livros, tentava tirar um, dois ou três livros para indicar para as pessoas, mas o que hoje é a minha convicção é que o livro que mais vai adiantar para determinada pessoa é aquele que vai resolver um problema iminente e que está na frente dela. Então hoje é muito fácil a gente entender o que tem dentro dos livros sem precisar ler todos os livros. Você pode surfar o livro, você pode até escutar resumos, resumos que muitas pessoas usam o resumocast para entender o que existe dentro dos livros antes de começar as leituras. Nos últimos três meses o livro que mais me impactou e talvez tenha sido o que mais tenha me impactado nos últimos três anos foi um livro chamado Ultra Learning, que é um livro que resolve um problema meu iminente porque eu estou nessa constante jornada de tentar descobrir como adquirir conhecimentos de uma forma mais rápida, mais agressiva e sem delegar a ninguém, totalmente autocontrolada. E a ideia central desse livro é justamente essa. É um livro que está vindo para o Brasil, não tem em português ainda, a gente fez uma série no resumocast sobre eles, sobre esse livro. Em português é Ultra Aprendizado e a síntese dele, o insight dele é, o principal é esse, que o sistema normal de aprendizado ele é muito defasado e quem controla não é você, não é o aluno. E o profissional, o empreendedor, é o ser humano das próximas décadas que vai se destacar, é aquele que vai conseguir aprender novas habilidades de uma forma mais rápida que os demais. Então, voltando ali ao que a gente falou sobre as profissões, quais são as profissões do futuro, quais são as habilidades que juntas vão formar as profissões do futuro. Se você conseguir ter princípios e técnicas e metodologias para criar um mini projeto de ultra aprendizado, que é como ele chama no livro, e determinar quanto tempo vai levar para aprender determinada coisa estrategicamente, se você conseguir colocar isso tudo junto no formato de um projeto e aprender de forma agressiva, totalmente autocontrolada, você vai se destacar e se diferenciar no futuro. Enfim, é a área da vida, no esporte, educação, empreendedorismo, autodesenvolvimento, enfim. Então, Ultra Learning, Ultra Learning do Scott Adams. Desculpe, Scott Young. Excelente. Cara, muito bom. Já vou baixar aqui na Amazon. Muito bom. E assistir aí a série. Gustavo, foi? A série é ResumoCast, procura lá ResumoCast, Ultra Learning, Ultra Aprendizado. Tem uma série de cinco livros que a gente só fala sobre Ultra Aprendizado. Excelente. Vou começar por aí, sem dúvida. Então, Gustavo, para a galera que quer saber um pouquinho mais de você, dos seus projetos, qual o melhor local para a galera encontrar as suas informações e as referências. Pessoal, pode acessar o resumocast.com.br ou pelo LinkedIn, manda uma mensagem lá e o meu e-mail é gustavo.resumocast.com.br assim que, na medida do possível, vou tentar atender e responder todo mundo e pode conhecer mais lá pelo site do ResumoCast, então. Excelente. Gustavo, foi uma delícia essa conversa. Obrigado, de verdade, pela sua sabedoria, pelo seu tempo, pelo seu recurso aí, que eu sei que o tempo é um dos nossos recursos mais escassos e valiosos de todos. Então, foi um prazer. Muito obrigado e, sem dúvida, gerou muito valor aqui para a galera. Valeu, Ian. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. E aí, galera, curtido esse bate-papo com o Gustavo. Demais, né? Imagina o quanto de sabedoria que ele acumulou ao longo desses anos fazendo o ResumoCast. Então, espero que ele tenha te inspirado e compartilhado dicas aí bem práticas para que você consiga implementar hoje ainda na sua carreira, na sua vida. E se você curte outras histórias de lifehackers assim como o Gustavo, dá uma olhada aqui no podcast porque eu venho contando a história de pessoas assim como ele que se reinventaram, que hoje estão vivendo uma realidade completamente diferente, muito mais alinhadas com aquilo que eles acreditam e com projetos que têm impacto onde eles se sintam realizados fazendo ali o que eles fazem no dia a dia. Então é isso, compartilha esse podcast aí com o máximo de pessoas pelo WhatsApp onde você quiser e se você precisar de uma ajuda mais específica com o seu desafio aí de carreira ou de reinvenção, dá uma olhada aí na descrição porque tem vários formatos de transformação que podem te ajudar. Beleza? Conta comigo e até a próxima. E aí Obrigado.